Então, já dá uma conversada com ele, tô falando no rádio, velho. 103 segundos, peraí. Peraí. Só esperar. Quantos segundos? Então, você tem um bumbum guloso, fica aí enquanto eu vou acontecer. MENOR, 33 segundos. Já vem pra cá, doido. Você vai pra onde? Já puxa, já, eles vão deixar você puxando direto. Não, mas aí é triste, é desonesto. Tem que fazer o bagulho certinho, pô. Tô abastecendo, tô abastecendo. Falta muito aí. 6 segundos, mano. Tem que ser rápido. Puxar, pô, puxar. Pode puxar. Já puxei, mano. Vem, vem, vem. Se não os caras chegarem aqui... Vem aqui. Ah, esse cara já tava... Não, ele devido. Abre a porta. É não. O cara vai vir por aqui, ó, o cara é de baixo, ó. Bora, mano. Foda-se os Estados Unidos. Aqui é Brasil, mano. Uau. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. 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 Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Faz que nem dia Faz que nem dia Eeei Faz que nem dia Faz que nem dia Faz que nem dia Eeei Cara Mano Você vai pegar um pouco de resultado? Não é? Essa é a minha torta. Esse é o Paulinho Único, moleque é boladão. As piranha passam mal jogando a xereca no chão. A xereca no chão, o homem pinto na pedaça e rebolando pro pedaça. Joga, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega. Colega e safadona, escuta essa p***. Eu já falei pra tu, pra poder jogar a p***. Colega e safadona, esfrega. Tá f***, tá f***, tá f***. Tá f***, tá f***. Tá complicado. Tá da hora, tá da hora. Tu voltou, viado. Essa parada, eu já falei pra tu, pra poder jogar a p***. Esse é o Paulinho Único, moleque é boladão. Eu fui olhar o celular em Narnia, viado. Eu fui olhar o celular em Narnia, viado. Ali foi sacanagem, foi sacanagem. Aquela ali foi boa, pode falar a verdade. Aquela ali foi de cria. É, vai fazer o que com a gente? Minha mãe me chamou em Narnia, p***. Vamos botar pra no mar, vamos botar pra no mar. Tô fora. Ah, como eu não tenho dinheiro, né? A única solução, né? É brinque, é brinque, é brinque. Alguém, parado, polícia. Tá, pega, pegou até no policial. Eita, sim. Eita, que isso. Como é que faz isso aí, doutor? Quando eu for bandido, eu quero fazer isso. Aqui, Steve, aqui, ó. Aqui, Steve, ó. Cheira aqui, ó. Uma cheiradinha. Ei, meu patrão. Aqui, Steve, ó. Cheira aqui, ó. Como é que você se ajoelha assim? Por que você faz isso? Assim, ó. Setinha pro lado. Não, não é pro lado, é vírgula. É, vira também. Agora vai ter que... Aí dá pra dar um amém também. Ah, não dá não. Muito bom. Sai fora, doutor. Ó o celular, ó o celular. É, então, por isso que eu tava... Vocês querem que a gente dá um Davidson aqui? Por isso que eu capo de ser. O Davidson, o que é isso? O Davidson vem e pega. Pega o carro aqui de vocês e leva lá pra cima lá. Lá pra cima e... Vou guardar na caixa, firmeza? Desmontei. Ó, pega a caixa aqui, ó. Vamos dar aquela adiantadinha se der pra pagar fiança aqui que eu já vou ter que dinar, né? Pfff. Eu vou aqui pra ver. Pô, Flávio, libera os moleque dentro. Aí, aquela ali do Raridade, tu curtiu, né? Aquela que tu caiu, né? Foi tu que caiu? Foi tu que caiu? Foi eu aqui, ó. Não, que tu caiu... Que ele caiu no esgoto, pô. Foi eu, foi eu. A outra moto foi eu que caiu. Não, de carro, de carro. Ah, de carro é o encapuzado aí, ó. Pô, teve um na moto que ficou firme. Qual do esgoto? Agora eu não lembro. Foi eu, foi eu. Foi eu aqui, ó, foi eu. Ah, na hora que o voo caiu? Ou na hora que a VD? Os dois caiu, foi ele. Não, mas os dois caiu e ele ficou. Caiu o da moto e o do carro. Mano, eu caí aquela ali na hora que o cara... Na hora que... Na hora que... Na hora que... Tadinho, o bichinho entrou hoje. Tira aquele lá da... Do fogo do trem, foi eu. Cadê, cadê? Vou pegar o ato de vocês. Peguei, peguei. De moto aqui, ó. Ninguém foge desse boi na preta aqui, não. Na hora que eu vi esse aqui... Fazendo o caminho lá pra jogar no caminho do trem. Mano, previsível. Eu faço isso em outra cidade. Tá ligado. Na hora que você entrou na rua, eu falei... Ele vai jogar a gente lá no trem, quer ver? Mano, e eu matei na porra do bagulho. Que ótimo. Peraí rapaziada, peraí, peraí. O outro policial dei montapão na tua moto, velho. Eu vi tu caindo, achei o bico. É, põe negão. É meu apelido. Mas tu é branco. Ah, eu sou negão. Mas eu gosto que me chamam de branqueta também. Negão. Negão do golfe, coloco. Mas você tem um golfe mesmo? Na cidade ou em nada? Não. Não, tem outra cidade. Você até passava seu nome como aqui. Passava como eu diroto. Agora fala aí. Agora aí, fala aí rapaziada. Foi boa essa, não foi? Essa aí foi boa. Essa foi de hora. Essa foi boa. Tirando que eu tô com pedro de baixo aqui. Anota aí quem quiser anotar. Mas sem ter esse horário rapaziada. 438-620. Como é que é o número aí? 407. 438-620. O meu é 407-610. Qual o nome? Coloca menor da grota. Mentira, tu zoa. Coloca... Não, não, não. Coloca menor, menor. Coloca menor. Conseguiu o meu aí? 407-610. Giroto. Quando eu quiser que você... E aí, tu gravou ele capotando, velho? Gravendo. Tu gravou ele caindo? Nossa, já... Já dá-lhe aquela mandada no meu. Não, mas... Já dá-lhe aquela mandada no meu. Já dá-lhe aquela mandada no meu. Deixa eu coisar aqui também. Já manda agora porque eu já mando pro meu mesmo. Porque esse daqui é do meu primo, pô. Eu jogo no... Eu jogo um GTAzinho. Não sei se vocês sabem o que é GTAzinho. Eu jogo no PC do meu primo. Foi da hora. Foi da hora, foi da hora. Tu gostou, Giroto? Eu falei que tinha evoluído um pouquinho, não falei? É, foi melhor que haver. Mas é isso. Não vamos levar para o coração. Tudo... Negativo. Vou atualizar a falta de perfil aqui. Uma caule. Pô, mano. Eu não tô conseguindo, na minha mente, parar de registrar esse momento. Eu juro pra tu... É que o momento é muito profiroso. Eu juro pra tu... Acho que eu vou ter que desligar minha mente pra não conseguir... Eu ia sacar, viado. Eu ia sacar a foto na hora que eu enguissei ele. Porque eu achei que ele tinha enguissado ele e as três motos, viado. Eu já ia descer e fazer assim, ó. Que louco, pô. O cara vai pegar a mão. Pô, na hora que você entrou ali, eu sabia que você ia querer jogar pra trás. Eu até perguntei no rodinho. Eu sabia que tu sabia. Porque tu falou tipo, eu conheço tudo nessa porra aquele dia. Tu falou, tu não conhece o mapa, filha da puta. Até porque tipo, eu tava... Calma aí pessoal, rapidinho. Deixa eu cagar quem me mata aqui também. Eu tava atacando essas normalzinho. Porque eu tava com o otário lá que eu queria prender. Eu não tinha cuidado. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.